Olha só, tá valendo, já viu a nova regra do Banco Central que permite o cliente abrir ou fechar contas bancárias pela internet. Mas essa novidade já tem deixado muita gente insegura. Ir ao banco, enfrentar fila e esperar horas e horas para ser atendido. Todo mundo já deve ter passado por isso pelo menos uma vez na vida, né? E esse problemão pode estar com os dias contados. Abrir uma conta ou fechá-la vai estar nas pontas dos dedos dos próprios correntistas. Apesar de facilitar a vida do cliente, tem gente com a pulga atrás da orelha. Nunca fiz e não faria. Por quê? Ah, porque eu não acho que é muito seguro. Eu sinto medo. Eu tenho medo. Prefiro ir no banco. No banco, né? Mais seguro. Mesmo enfrentando fila? Mesmo enfrentando fila. Hoje em dia tem muitos hackers e é perigoso alguém pegar minha senha, mexer na minha conta e acabar me prejudicando. Então eu não faço isso. Com ou sem tecnologia, segurança é uma questão importante para os usuários de banco. Rodrigo não precisou nem da internet para chegar a esta conclusão. Há poucos dias foi encerrar uma conta e teve uma baita dor de cabeça. Eu fui lá umas duas, três vezes, perdi a hora de almoço, passei nervoso e mesmo assim eu tive que conversar com o gerente. As dificuldades são encontradas em qualquer uma das alternativas. Mas pela internet, Alexandre afirma que o risco é maior e que para evitar transtornos, primeiro os bancos devem se adaptar. Eu acredito que eles devem criar mecanismos de autenticação relacionados com biometria, que pode ser acessível de diversas formas. Por exemplo, a webcam de um computador, de um notebook, pode ser utilizada para criar mecanismos de autenticação via face ou até mesmo da íris, que é um dos mecanismos mais seguros de autenticação que existe hoje no mercado. Através do meio eletrônico você tem condições de ter uma gama de ferramentas para autenticar realmente que essa pessoa é real, que ela existe e tentar diminuir essa quantidade de documentos fraudados. Usar a internet pelo computador ou até mesmo pelo celular já é comum para muita gente, não é mesmo? Mas quando o assunto é conta bancária, a atenção tem que ser dobrada. Mesmo optando por abrir ou fechar contas pelo sistema online, o PROCON orienta o consumidor a sempre consultar uma agência presencialmente. É um avanço e uma facilidade para a população, para aquele consumidor que precisa desse serviço e realmente não tem aquele tempo no horário da abertura da agência bancária. É importante que o consumidor vá na agência ainda pela insegurança e também para ter uma certeza do pacote de serviço, acabar não adquirindo aquilo que não é útil para você, acabar adquirindo aquilo que não seja mais viável, adquirir sempre aquela conta que não pague nenhum tipo de pacote com alguns serviços essenciais. Então, pelo menos o consumidor fica sem dúvida nenhuma pessoalmente na agência.